Música Olá, muito boa tarde, sexta-feira 10 de junho. Começa agora o Direto da Redação com as principais notícias da capital cearense e do Parlamento. Música Hoje a Câmara Municipal de Fortaleza realizou uma audiência pública em alusão ao Dia Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. A audiência reuniu catadores de materiais recicláveis que atuam em diversas associações de Fortaleza, representantes da Prefeitura e do Parlamento. Um momento em alusão ao Dia Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis que foi celebrado no último dia 7 de junho em uma oportunidade para debater os desafios enfrentados pela categoria aqui em Fortaleza. É o dever do Poder Executivo garantir uma qualidade no trabalho para eles, porque eles também precisam ter condições para trabalhar adequadas, com luvas, máscaras, toda essa proteção do trabalho e a garantia que isso se torne uma política pública efetiva em Fortaleza. A audiência pública foi proposta pelo vereador Gabriel Aguiar do PSOL. Essa categoria está hoje organizada aqui para colocar suas angústias, suas dificuldades e pensar em soluções. E hoje a gente tem, acreditando sempre no diálogo com o Poder Executivo, que pode trazer bons resultados, temos órgãos que estão presentes aqui hoje para ouvir os catadores e catadoras, para colocar também suas propostas e perspectivas, para que a gente consiga caminhar pelo respeito cada vez maior e qualidade de vida e de trabalho para esses trabalhadores e trabalhadoras. Durante o encontro, os catadores apresentaram demandas e as principais dificuldades da categoria. Lucimar é presidente da Ascajan, a Associação de Catadores do Janguru Sul, que reúne 67 trabalhadores. Nós queríamos que os órgãos públicos olhassem mais para a gente, que é onde eles não olham. É, reforma do galpão, ajudar a gente mais coisa, né? Os órgãos mais públicos, assim como a prefeitura, caçar os outros órgãos, como condomínios, as coisas, dar uma vaga para a gente, para todos os catadores, né? Porque a gente não tem esse apoio para a gente ir até lá, ter essa comunicação. O diretor especial de resíduos sólidos da prefeitura de Fortaleza apresentou como o município desenvolve a política pública nessa área. Fortaleza é hoje uma cidade diferenciada em relação às demais capitais do Brasil. Um exemplo é muito simples. Nós temos hoje uma infraestrutura que ninguém tem. Basta dizer que é a única cidade em que cinco anos se construiu 90 ecopontos onde a população hoje tem a possibilidade de receber bônus em fazer sua própria coleta seletiva na origem. Também temos um ecopolo. Nenhuma cidade do Brasil tem. O diretor também apresentou proposta de inserção do catador na cadeia produtiva. Assim como é carroceiro, que hoje tem uma renda média bem diferente da que ele tinha como simplesmente um carroceiro de rua, hoje ele é realmente, tem um perfil profissionalizado, nós temos realmente a ideia de se trabalhar com os catadores nessas mesmas condições. O que é que nós precisamos? Inseri-lo na cadeia produtiva. Para inseri-lo na cadeia produtiva é importante atender determinadas regras técnicas. Ontem a Câmara Municipal realizou sessão solene em homenagem ao bailarino Hugo Bianchi, falecido em janeiro de 2022. A sessão foi proposta pelo vereador Júlio Brise do PTT. Falecido em janeiro deste ano, aos 95 anos de idade, a memória e o legado do bailarino Hugo Bianchi não serão esquecidos, mas sim eternizados. Hugo Bianchi é considerado o primeiro bailarino profissional do estado do Ceará. Nasceu na década de 20 e deixou um grande legado para a história do balé cearense. Já foi homenageado por esta casa, recebeu a medalha Boticário Ferreira e os seus ensinamentos surgem através de novos talentos. Os jovens talentos fazem parte da companhia de balé dirigida por Mônica, uma das homenageadas durante sessão solene realizada no plenário Fausto Arruda, que buscou relembrar os feitos do bailarino mais conhecido do nosso estado. Ele foi pioneiro do balé clássico, foi um grande mestre, foi meu professor durante toda a minha infância e adolescência. Eu sou muito grata a ele, uma dedicação maravilhosa que ele teve e uma disciplina e uma honestidade com a dança muito grande. E hoje a gente vem trazendo frutos. A ideia de homenagear o mestre desse gênero da dança fez parte de uma proposição do vereador Júlio Brise, do PDT. E deixou um legado para a arte do estado do Ceará, para o balé do estado do Ceará, para a dança do estado do Ceará, como bailarino que foi, com as dificuldades que teve, imagina naquela época, com 18 anos, que ele frequentava o Teatro Zé de Lencar, participou da sua primeira companhia de dança e depois foi morar no Rio de Janeiro sem conhecer ninguém e conseguiu, por talento, por esforço, pela vocação e pela paixão que tinha pela dança, ingressar nos teatros, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, participando de grandes grupos e com a experiência que ele teve, com o nome que ele criou, ele veio para Fortaleza, voltou para Fortaleza e montou o balé Hugo Bianchi e formou gerações e gerações de bailarinas e bailarinos aqui no estado do Ceará. A postura ereta, os movimentos circulares, a disciplina e a leveza somam-se à emoção, um sentimento vivenciado pelo maior bailarino da história do Ceará, repassado às futuras gerações. Eu me sinto emocionada, eu me sinto muito feliz do que eu faço pela dança. Eu represento muito amor, eu gosto muito de dançar, quando danço eu fico muito feliz, eu me sinto mais viva, sabe? E para garantir uma carreira no balé dentro do território cearense, um projeto vem tramitando dentro da esfera municipal. A gente tem muitos talentos do balé, que são reconhecidos internacionalmente, inclusive, que são daqui de Fortaleza, que precisam de apoio, de atenção e que muitas vezes não conseguem se profissionalizar porque simplesmente falta oportunidade. Então, inclusive, aprovamos aqui na Câmara um projeto que cria a Companhia de Dança de Fortaleza para fortalecer a dança, para profissionalizar os bailarinos quando eles terminam os cursos técnicos, quando eles conseguem um nível de graduação que podem dar aula, mas também para eles serem contratados como profissionais, como artistas, como dançarinos e bailarinos. A quinta-feira foi intensa no Parlamento da Capital. Os vereadores realizaram reunião da Comissão Especial do Plano Diretor e sessão legislativa, com 49 matérias. Paulo Sérgio Cordeiro acompanhou. Uma reunião virtual da Comissão Especial do Plano Diretor deu início às atividades na Câmara Municipal de Fortaleza. O colegiado, presidido pelo vereador Gardel Rolim, deliberou propostas de lei complementar que atualizam o Plano Diretor da Capital. Das quatro matérias, duas são de colegas vereadores e duas são mensagens do prefeito. As duas que são dos vereadores, é uma do vereador Lúcio Bruno, que mexe na penalidade para pessoas que depredam patrimônio público, ou seja, ele prevê que a pessoa fique impedida de entrar em repartições públicas. E o outro é do presidente Antônio Henrique, que vessa sobre alteração no tempo de espera para que pessoas falecidas possam receber homenagens e equipamentos públicos, a denominação oficial de logradouros e equipamentos públicos. E das mensagens do governo, a gente tem uma que trata da ZEDUS, que é a Zona de Urbanização e Desenvolvimento. Essa zona, segundo esse projeto do governo, deve ser um pouco aumentada. E outra que trata de parâmetros da outorga onerosa, parâmetros que a prefeitura pode se recompensar em algumas licenças ambientais dada para a construção, ou seja, são matérias muito específicas para o plano diretor, mas que a gente imagina que tem uma importância grande para o município de Fortaleza e para o fortalezense. Em seguida, uma comissão de vereadores recebeu representantes dos servidores municipais, que reivindicam a atualização de 15 planos de cargos, carreiras e salários. Nós sempre avaliamos a vinda dos trabalhadores da Câmara Municipal de Fortaleza como positivo, considerando que a Casa do Povo sempre recebe e tenta dar encaminhamento junto ao Poder Executivo das demandas dos servidores quando há uma certa dificuldade de avanço nas negociações. Ouvimos aqui todos os servidores que quiseram falar da comissão, todos. Depois passei a palavra para os vereadores que também se pronunciaram, e, por último, o líder do governo que levou a proposta de dar celeridade, de abrir esse canal, que é papel da Câmara Municipal. A matéria ainda não está aqui para fazer o debate democrático ainda, mas a Câmara já dá esse sinal de que quer colaborar com esses servidores e com o governo. Na sessão legislativa, o Pinga Fogo teve assuntos de interesse público. Marcelo Lemos cobrou o cumprimento da lei que garante acesso das pessoas com deficiência ao transporte coletivo. Existe um projeto de lei aqui do vereador José do Carmo, a qual determina que o deficiente, ele seja em qualquer lugar que ele tiver, os ônibus parem. E os ônibus simplesmente não respeitam isso. Deixa o deficiente andar três, quatro quarteirão, eles já andam com dificuldade. Quem é a pessoa ser deficiente já tem uma dificuldade grande e os ônibus não estão parando. Danilo Lopes criticou a aprovação do rol taxativo no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que limita os procedimentos atendidos pelos planos de saúde ao que está escrito em contrato. Os planos, eles, todo ano, mostram lucros exorbitantes. Com o rol taxativo, eles vão poder negar determinados tipos de procedimentos, vão ter mais lucros. Agora, vamos fazer uma análise de quanto é que eles pagam e quanto eles estão fazendo de reajuste no honorário médico. Quantos médicos estão dentro de hospitais, nos seus consultórios, com honorários que estão, inclusive, alguns da radiologia, que eu estou sabendo, baixando. No pequeno expediente, doze matérias foram lidas no plenário e enviadas às comissões técnicas para iniciar um passo a passo aqui no Parlamento da Capital. Outras 36 foram votadas e aprovadas na ordem do dia. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta o orçamento do município de Fortaleza para 2023, teve a primeira sessão de tramitação para receber emendas, que são propostas dos vereadores e vereadoras. A matéria tem Léo Couto como relator e passará por mais outras duas sessões, recebendo sugestões. Hoje é a primeira das três sessões que os colegas vereadores nos ajudarão a construir, recebendo as emendas necessárias para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias caminhe aí e, posteriormente, mais no final do ano, vir na LOA, que aí nós vamos especificar onde os gastos do dinheiro do Fortaleza será investido. O professor Enilson teve aprovada a indicação para a construção de uma mini areninha na área da Regional 5 de Fortaleza. O projeto areninha, areninha nos bairros, as minis areninhas, ela está revolucionando o desenvolvimento social. Há exemplo do que já acontece no Grande Bom Jardim com a sua areninha, que antigamente nós tínhamos o antigo Campo do Águia, local de abandono, mata, inclusive até de desovas, de assassinatos. Hoje lá está revitalizado. Famílias estão indo para o esporte, ao redor da areninha tem a praça. Então o nosso intuito e a nossa negociação com a Prefeitura de Fortaleza é levar mais de duas areninhas para a Regional 5. No próximo domingo, 12 de junho, é Dia dos Namorados. E este ano as expectativas do comércio são otimistas. A data comemorativa é a terceira mais importante para o comércio local. A data mais apaixonada do ano se aproxima e o dia 12 de junho, de acordo com uma pesquisa realizada pela SPC Brasil, deve injetar cerca de R$ 18 bilhões na economia, em todo o território nacional. O SPC Brasil, juntamente com a CNDL, fez uma pesquisa e encontrou o ticket médio, isto é, a média de preço que os produtos serão vendidos, isto é, que os namorados irão comprar, em torno de R$ 196. Esse dado é importante, mas ele pode ser dobrado, porque serão dois presentes. O Fortalezense está disposto a celebrar este Dia dos Namorados. E acreditem, os homens são os mais interessados em presentear seus pares no próximo domingo. Os homens vão preferir presentear mais que as mulheres, e preferencialmente vão comprar vestuários, em seguida vão comprar bolsas, cintos, acessórios, perfumaria e cosméticos. Esses são os três principais itens que vão ser presenteados no Dia dos Namorados. Existe uma preferência que acompanha praticamente todos os meses de junho, que é o consumo de produtos semiduráveis. Os itens de perfumaria, por exemplo, devem alavancar as vendas em 19%. Essa loja de perfumaria, localizada em um shopping do bairro Papicu, pretende aumentar as vendas em torno de 20% no Dia dos Namorados. Hoje o movimento está bem melhor, e a gente está esperando a expectativa de que hoje, até domingo, a gente faça as nossas vendas para os amores. Mas começou hoje, e com certeza até domingo a gente vai vender muito. O Fernando foi um dos clientes que optou por itens de perfumaria, e contou com a ajuda remota da filha para não errar na escolha. Minha filha está ajudando, porque sem ajuda eu não consigo. Por que só optou por perfume? A esposa gosta muito, bastante. É um presente ideal para ela. É importante lembrar de quem gosta? Com certeza, fazer 25 anos juntos, e se não lembrar eu apanho. Outros itens também estão no topo dos desejos. Artigos de vestuário e acessórios foram citados por 27% dos entrevistados. Calçados e bolsas tiveram 13,1% de preferência, e os irresistíveis bombons de chocolate caíram na preferência de 11% dos ouvidos durante a pesquisa do sistema Fé Comércio. Na loja onde a Lidiane trabalha, a dica é não deixar para comprar de última hora. Sempre tem aqueles mais apressadinhos, que estão vindo, estão dando uma olhada, e dizem, ah, depois eu venho. E a gente sempre pede para que eles se antecipem, porque como a procura está bem grande, eles podem chegar e não encontrarem realmente o que eles querem, né? Outra dica para atrair a clientela é apostar nas promoções. Neste shopping localizado no bairro Papicu, a sorte pode levar o consumidor a uma viagem internacional. A gente está muito animado, a expectativa é muito boa para o dia dos namorados, é a terceira data do varejo, e o Rio Mar apostou em uma promoção super democrática, com cinco destinos maravilhosos, cinco destinos fáceis para a gente ir, Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai e Peru. Cada ganhador vai poder levar o acompanhante, então são dez pessoas que irão viajar, passar aí quatro, cinco dias bem acompanhadas, não precisa ter namorado, não precisa ter namorado, não precisa estar casado, vai com quem você quiser. Já nesse outro shopping situado no bairro Benfica, o cliente foi chamado a apostar na economia, concorrendo a um ano de combustível grátis. A cada cem reais em compras, vem aqui ao Shopping Benfica no nosso estande da promoção, no piso térreo, faz o seu cadastro, deposita o seu cupom aqui na urna, e você já vai estar concorrendo a nada mais, nada menos do que um ano de combustível grátis, um ano de estanque cheio para você encontrar a pessoa que você ama. Então, venha participar da nossa promoção até o dia 19 de junho, sorteio dia 20 de junho. O Parque Rio Branco, no bairro São João do Tauape, aqui em Fortaleza, será totalmente reformado. Segundo a Prefeitura, a licitação da obra será lançada ainda neste mês de junho. Quem caminha pelo Parque Rio Branco, no bairro São João do Tauape, sabe bem a necessidade da reforma do local. Na verdade, precisa realmente de uma reforma aqui, porque ele não está muito adequado para o pessoal fazer os cupos, que eles fazem aqui, mas na verdade está precisando mesmo. Tem que dar uma melhorada, porque tem uns buracos. Ontem mesmo eu levei uma queda, bem ali depois da ponte, sério mesmo. Eu tropecei e caí, eu estava com chicugunha, aí eu caí, mas meu pai também já se acidentou nas pontes de madeira, então é um lugar que precisa de uma reformazinha. De fato, é visível a necessidade de melhorias no parque. Aqui, desde o gradil, os portões, as quadras, as passarelas, até o piso, precisam passar por mudanças. Leidiane, que mora no bairro há mais de 20 anos, espera que em breve essa realidade mude. Acho sim, de fundamental importância. Eu sou aqui da região, todos os dias eu faço tai chi, bem aqui do lado, naquela quadra, a gente faz tai chi. Também caminho, corro aqui, é de fundamental importância essa reforma. A reforma do parque faz parte de uma política ambiental permanente da Prefeitura de Fortaleza, com resguardo nos recursos naturais, ampliação da nossa cobertura arbórea e requalificação de espaços urbanos. Ao requalificar e recuperar o local, a expectativa é que o desenvolvimento socioambiental da região seja impulsionado pelo novo espaço cultural, esportivo e de lazer, que em breve deve ser entregue à população. O projeto também pôde contar com a participação da população. Eles puderam opinar com melhorias para todo o ambiente. A expectativa é de que a licitação ainda ocorra este ano, para que as obras logo comecem. Os equipamentos que ali existem, como as academias, como os campos de futebol, os ampliados eram todos reformados. Além disso, vai ganhar um pet place, que você vai poder passear com o seu pet lá a hora que quiser. Também vai receber alguns quiosques, para ter alguns usos de equipamento público lá, para a comunidade. Enfim, vai ter também uma quadra de beat tênis, que foi uma solicitação. Hoje em dia, é um esporte que tem crescido muito, então vai haver um equipamento público de beat tênis. E fora também a reformulação daquilo que já existe no local. O direto da redação segue agora até o bairro Elere, onde a Prefeitura de Fortaleza reabriu mais um quiosque do programa Leitura na Praça. O equipamento que incentiva a leitura de crianças e adolescentes foi instalado na Praça Manoel Dias Macedo. Este é o nono quiosque entregue à comunidade. E a criançada aproveitou o programa que tem como objetivo despertar o interesse pela leitura, através de livros que podem ser acessados de forma comunitária no local. Uma estratégia coordenada pela Fundação da Criança e da Família Cidadã, Afunsi, em parceria com outras secretarias municipais. Hoje, as crianças, para se desenvolverem, precisam de brincar, precisam de ler, porque o ler traz o conhecimento, as gravuras desenvolvem a mente, a mentalidade das crianças. Tem também um vínculo de quem está lendo para a criança menor com o pai, com a mãe, com os cuidadores. A praça fica colorida com o projeto Pé de Infância, que é esse que a gente coloriu o chão. São brincadeiras de antigamente, como a amarelinha, né? E todas essas brincadeiras que voltam à tona para essas crianças não estarem só em computadores, em celulares, né? Que é o mais comum. A Praça Manuel Dias Macedo, localizada no bairro Éleri, foi totalmente modificada. Recebeu pinturas coloridas no chão e nos muros e ainda vai receber as atividades do projeto Pé de Infância, que realizará também contação de histórias, entre outras ações. Um jeito de aprender através da brincadeira. Faz criança aprender a ler. Só estou aprendendo. Eu estou na família do Zé, na minha escola. Muito legal. Eu vou frequentar para ler. O vereador Júlio Brise, do PDT, prestigiou a reabertura do quiosque e comentou sobre a importância da requalificação para os moradores do bairro Éleri. É um equipamento muito importante. A gente está aqui na praça do bairro Éleri, uma praça que tem muito uso pela comunidade, uma comunidade que é muito ativa. E essa oportunidade agora para as crianças abrir um espaço de leitura, ter a leitura perto das pessoas, perto das famílias, perto das crianças, com acessibilidade, para que as crianças possam ter esse hábito e também possam ter acesso a ler os livros, a atividades realizadas dentro desse espaço de leitura. O Direto da Redação faz uma pausa rápida e no próximo bloco a gente fala sobre o Junho Laranja, meios de luta contra queimaduras. Eu volto em um minutinho. Não saia daí. Sabe quantos quiosques Fortaleza ganhou com a Nova Beira-Mar? Uns 20? Eu achei para mais de 40. Rapaz, quantos eu não sei não, mas eu sei que dá é massa. A Prefeitura entregou mais de 60 quiosques e a Nova Beira-Mar já está pronta para receber você. Tem nova ciclofaixa, novo calçadão, nova pista de skate e nova feirinha. Aproveite, viva a Beira-Mar de todos. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Direto da Redação de volta e o nosso assunto agora é o Junho Laranja, de luta contra queimaduras. Durante todo este mês, o IJF realiza aí uma campanha de prevenção. Quem conversa com a gente sobre esse tema, que já está aqui comigo no Direto da Redação, é a Sibeli, que é coordenadora de enfermagem do Núcleo de Queimados do IJF. Sibeli, muito bem-vinda ao Direto da Redação. Obrigada. Como é que está sendo realizada essa campanha durante este mês de junho? Bom, primeiro agradecer o convite, que é muito bom para a gente fazer essa divulgação. A queimadura é uma causa em que a gente começou ao longo deste ano, que a gente já vem trabalhando há muito tempo, a questão da prevenção de queimaduras. E agora em 2022, a gente traz esse alerta novamente, prevenindo, e a campanha iniciou no dia 6, que é o dia nacional de luta contra as queimaduras, que é nacional, e aqui no Ceará, em Fortaleza, JF, o serviço de queimados. E a gente abriu com a campanha, no espaço da instituição, fazendo esse chamado, que existe o acidente de queimadura, o trauma de queimadura, e que a gente comece a divulgar e falar que a queimadura existe. Porque a gente acha que queimar é só a pele, mas não, é um grande trauma, que traz incapacidades e, inclusive, em alguns casos, leva à morte. Sibeli, essa campanha também inclui um mutirão de cirurgias reparadoras. Como é que esse mutirão foi pensado? Como é que ele vai acontecer? Olha, a gente, o serviço, depois da queimadura, porque a gente fala que a queimadura é um trauma e traz grandes marcas que ficam as sequelas, tanto físicas como psicológicas. E se pensou nesse mutirão, porque nós temos alguns pacientes com sequelas importantes aguardando cirurgias reparadoras. Como o serviço é um serviço que tem muitos atendimentos, atende todo o Norte e Nordeste, inclusive. E, assim, atualmente nós estamos com a unidade lotada, não tem como atender as cirurgias seletivas. Então, se pensou nesse momento de trazer também essas vítimas para que façam cirurgias reparadoras que estão aguardando há muito tempo, a limitação pelas sequelas, as retrações, as bridas, que são limitantes. E as pessoas precisam realmente voltar à sua vida normal, que algumas estão paradas, não conseguem, em virtude dessas sequelas. Então, vão ser três sábados, onde cada sábado nós vamos receber dois pacientes, porque em alguns pacientes as lesões são extensas, então são cirurgias de maior porte. Então, sábado, agora, onze, amanhã, já nós vamos receber a primeira paciente, no dia dezoito e no dia vinte e cinco. Então, a equipe de cirurgiões, a equipe multidisciplinar, de fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutrição, então toda a equipe vai se movimentou nesse sentido, de abraçar esses pacientes para que eles tenham uma qualidade de vida melhor. Sibélia, por que que nesse período de festa junina, a gente está chegando aí o mês de julho, o mês de férias, as queimaduras costumam aumentar? É assim, são festividades que trazem algumas, algumas culturas, como a fogueira, como os fogos de artifício, que causam acidentes. Então, o que a gente orienta é que muita cautela as fogueiras, evitar aqueles descuidistas ou aquelas brincadeiras inapropriadas de jogar pessoas no fogo ou aqueles que querem pular a fogueira. Os fogos de artifício deverão ser manipulados por maiores de 18 anos, seguindo todas as recomendações do fabricante para que a gente evite esse grande trauma. Sibélia, como é que é o fluxo de atendimento lá na unidade de queimados do JF? Bom, normalmente o paciente ele vem de todo o Nordeste, ele chega ou é demanda trazida por populares ou pelo suporte básico de vida, pelo SAMU, ou vem por transporte aéreo. E alguns pacientes que são muito graves, como é um centro de referência, eles são regulados e alguns pacientes entram pela sala vermelha, pela emergência, e alguns chegam diretamente ao centro de queimados no sétimo andar. Esses pacientes são classificados conforme o risco da queimadura e aí eles ou ficam internados ou ficam em regime de atendimento diário em dias alternados no hospital dia, fazendo curativos, sendo avaliados, conforme a necessidade eles entram para aqueles curativos com anestesia e os que precisam de cirurgia são atendidos no centro cirúrgico. As crianças são as principais vítimas? Sim, as crianças atualmente o indicador desse período de janeiro a maio tem aumentado significativamente. Então, as crianças são o nosso maior indicador. Líquidos quentes é a prevalência. Então, o que a gente alerta é que a gente sabe que às vezes algumas condições sociais, porque a moradia é a cozinha, é o quarto, é a sala, são todos conjugados, mas que a gente pede que criança não pode ficar em cozinha. Onde estão sendo trabalhados os alimentos, onde trabalha o fogo, não pode ter criança. Então, tentar arranjar um isolamento, uma gradezinha, deixar a criança afastada, porque a criança é muito curiosa. Então, puxa a panela, então a indicação é que essas panelas fiquem no fogo, nas bocas de trás do fogão, os cabos virados para dentro. Então, criança e cozinha não combinam. Sibeli, uma vez queimada, como socorrer uma vítima de queimadura? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Bom, o primeiro atendimento da queimadura é água corrente. Não precisa ser água gelada, nem gelo, porque muitas vezes compromete até a ferida. Porque já que o gelo também causa queimadura. Então, água corrente e procurar o centro de referência. Mesmo que seja uma queimadura mais superficial, mas essa pessoa vai receber os atendimentos, as orientações, para que possam seguir sua vida normal. E aquelas... Nada de receita caseira. Nada de receita caseira. Nada de pasta, nada de de manteigas, pó de café, porque muitas vezes adere muito a ferida e compromete essa ferida. Tá ótimo, então, Sibéria. Então, fica aí o alerta. Nada de receita caseira, água corrente e buscar o atendimento. Buscar o atendimento. Que no caso aqui em Fortaleza, o JTF é o hospital referência. Obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. Nós que agradecemos. A gente traz agora as dicas culturais para curtir o fim de semana. Confira. A agenda cultural desta sexta-feira está repleta de atrações. Vamos às dicas? O 14º Encontro Mestres do Mundo é a primeira atração desta semana. O evento estadual que traz vivências, intercâmbios culturais com os mestres da cultura, apresentações artísticas, feiras de artesanato e gastronomia, tem uma programação gratuita e aberta ao público. Confira. É um evento que está acontecendo de uma forma diferenciada dessa vez, porque além de Fortaleza, há uma programação itinerante que vai para o Quixadá, Porteiras e Juazeiro do Norte. Agora em Fortaleza, eu convido para que vocês possam participar da programação presencial e gratuita na Biblioteca Pública do Estado, no Cine Teatro São Luís e no Teatro José de Alencar. No fim de semana, também tem lançamento literário. O Shopping Benfica segue promovendo lançamentos que buscam valorizar os escritores locais. No dia 10 de junho, sexta-feira, às 19h, o público do empreendimento poderá conferir a obra A Viúva Cabral, da autora Aria Amorim. Sexto e sábado, temos programação musical na Praça de Alimentação, a partir das 7h da noite. No domingo, que é o dia mais romântico do ano, Dia dos Namorados, teremos também música boa ao vivo, com nossa programação do Boteco do Bem, especial Dia dos Namorados, com sete listas de músicas românticas para você lhe curtir com o seu amado. E o projeto musical do Etos retorna com suas apresentações e abre sua nona edição em grande estilo e em data especial. No dia 12 de junho, Dia dos Namorados, às 18h, no Cine Teatro São Luís. A atração fica por conta dos cantores Pedro Camargo Mariano e Edinho Vilas Boas. A entrada é um quilo de alimento. Então vem, que vai ser um show maravilhoso. Traga o seu amor, traga os seus amigos, neste domingo, às 18h, no Cine Teatro São Luís. Esperamos todos vocês. E na semana do Dia dos Namorados, o cinema do Dragão do Mar está com títulos inspirados que prometem falar de amor. É uma ação bacana no fim de semana que é dedicada ao Dia dos Namorados em parceria com o streaming da Mubi, a distribuidora Mubi, que vai fazer sessões dos filmes Shiva Baby, Great Freedom e In the Mood for Love. Então, se programa também com os horários no nosso site e venha assistindo. E os pequenos também estão convidados a visitar o Centro Dragão do Mar. Dois espetáculos infantis estarão à disposição durante todos os finais de semana do mês de junho. O Edivaldo faz o convite. Olá! Aos sábados, a gente apresenta o espetáculo infantil Iro, A Grande Árvore. E aos domingos, também o espetáculo infantil Encantarias. Eu espero todos vocês lá, tá bom? E quem gosta das festas de São João não pode perder as atrações da Vila Junina do Shopping Rio Mar Kennedy. Além disso, em todas as sextas-feiras do mês terá animação com muito forró Pé de Serra com a apresentação musical do sanfoneiro Jair Dantas e Banda, sempre a partir das 18 horas. Eu estarei lá fazendo muito forró para vocês, muitas comidas típicas ou uma decoração especial. Então aguardo todos vocês lá! Quantas atrações bacanas e tem dicas para todos os gostos. Eu fico por aqui. Um excelente fim de semana. Até mais! E com essas dicas a gente encerra o Direto da Redação. Muito obrigada pela companhia, um bom fim de semana e até segunda-feira se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!